Eu acho que eu fiquei pior do que ele, quando eu subo, eu fiquei muito animada, torcendo por ele, para ele conseguir alguma coisa com os estudos dele. Foi bem repetido, né, quando o nosso professor chegou em nós, assim, disse de repente que nós ia participar disso. Nós estudou sobre o assunto, estou indo em casa, mas deu certo. A gente acompanhava diariamente na internet, no Instagram, esperando o resultado, e a gente teve as sete medalhistas, né, cinco ouros e duas pratas, o que me deixou, assim, imensamente realizado profissionalmente. É, foi uma ótima oportunidade, assim, porque foi um conteúdo novo, né, podemos aprender coisas novas, uma ótima experiência para mim e minhas colegas. O professor, ele começou sobre o que nós íamos precisar para fazer a Olimpíada, e passou para fazer em casa também. Eu sou a mãe e o pai dele, eu quero que ele consiga as coisas para fazer o que ele deseja, né. Olimpíadas como essa, elas favorecem o maior interesse, tanto do professor quanto do aluno, né, tendo em vista que existe imprimiação, existe reconhecimento. Realmente eu não ligava muito para essas coisas, aí, depois disso, comecei a prestar mais atenção nos gastos lá em casa. O grande objetivo dos projetos voltados para a educação é sensibilizar não só a população, professores e alunos, como torná-los multiplicadores de bons hábitos no uso da eficiência energética. Antes, a maioria das lâmpadas lá de casa era incandescente, aí hoje todas são de LED, já que é bem mais eficiente. Na conta lá de casa, chegaram a 200, hoje já chega mais barato, 100 e pouco, por aí. A gente está numa época onde a tecnologia está totalmente inserida na realidade dos nossos alunos, e trazer recursos tecnológicos para dentro da sala de aula, para aprimorar esses conhecimentos dos alunos, eu acho que é muito positivo. Eu pensei, cara, de tantas pessoas, assim, eu consegui, né, da minha região, três, eu sou um deles. Que eles persistam, né, que eles continuem com essa dedicação que eles tiveram. Para mim, valeu muito a pena, eu recomendo para quem queira fazer também, foi uma ótima experiência. Quando eu coloco na cabeça que eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço.